A Jabulani, bola oficial da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, foi amplamente rejeitada por jogadores, técnicos e torcedores. Seu design com oito painéis tridimensionais causava efeitos imprevisíveis, fazendo-a flutuar e mudar de direção no ar, tornando o jogo mais desafiador. Além disso, a Jabulani ganhava velocidade rapidamente, dificultando as defesas dos goleiros. Os jogadores tiveram pouco tempo para se adaptar à bola, mas Forlan se destacou ao treinar previamente e marcou cinco gols durante o torneio, sendo um dos artilheiros daquela Copa, ao lado de Miller, David Villa e Snyder. Apesar das críticas em cima da Jabulani, a Copa do Mundo de 2010 ficou marcada como um evento inesquecível para os fãs de futebol em todo o mundo. Apesar das críticas em cima da Jabulani, a Copa do Mundo de 2010, foi amplamente rejeitada por jogadores,